Parco Aurélio Xé Alô meu povo querido Pra fazer verso é que eu vivo E o carinho de vocês É que me serve de incentivo Não vai ser um show completo É um pequeno aperitivo Aproveitando esse espaço Eu vim mostrar o que eu faço Aqui no Galpão Nativo Aqui no Galpão Nativo Já é um fato sabido Nos shows do Elton Saltanha Eu vou e tenho assistido Pois quem contrata esse moço Tem retorno garantido Reconheço os teus valores E entre tantos cantadores Tu és o meu preferido Tu és o meu preferido E pra cantar eu nasci Ao lado do velho Gildo Foi onde eu apareci E eu quero dizer cantando Porque hoje eu percebi Aqui na rede cultura Como me deram abertura Hoje eu vim cantar aqui Se hoje eu vim cantar aqui Saltanha tem um porquê Eu torço por teu sucesso Eu torço por teu sucesso No programa de TV Que expalmente o teu show E redobre o teu cachê Mas agora eu vou parar Porque eu preciso mostrar As letras do meu CD Rapaz, isso tudo acontecendo aqui Ao vivo Ali quem sabe faz na hora O Marco Aurélio Que conheço de longa data Para mostrar pra vocês Como isso nada é planejado E eu agora vou surpreender ele Eu vou solicitar Que ele faça Antes de nós conversarmos Certo Sobre o CD Sobre a família Sobre a carreira Que ele faça um verso Em homenagem E ele não sabe Pra quem eu vou pedir A nossa produtora Aqui na TV Quem manda são as mulheres Nossa produtora Dona Gabriela Quero vir fazer um verso Pra Gabriela Produtora do Galpão Nativo A coisa mais fácil do mundo É saltar uma donzela Que tem um ar de princesa E um andar de cinterela É assim que eu comparo A minha amiga Gabriela Que é uma morena faceira E se ela for solteira Hoje eu me caso com ela